Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Lívia e eu já quero pedir pra vocês se inscreverem no canal Novidade do Mundo das Dolls, esse canal tá começando e tá precisando de vocês, se inscreve lá que é muito legal Então gente, a LOL Surprise vai começar uma live no dia 26, 9 horas da manhã, então vai lá, assiste e eu não perco Por nada, vai ser mega incrível, vai ter várias novidades de LOL Remix e outras coisas Gente, a LOL Remix tá lançando bonecas maravilhosas e eu vou mostrar pra vocês Algumas das bonecas que já lançaram e algumas que vão lançar ainda Gente, olha só que linda, amei muito todas elas, são muito maravilhosas, são fashion incríveis e glamourosas Gente, elas são muito lindas, a LOL Surprise sempre arrasando como sempre, né gente, não tem jeito, a LOL Surprise arrasa Então elas tem um estilo bem, um pouco dos anos 80, 70, não sei dizer muito, mas é bem bonitinho, é bem fofinho e é bem legal isso que ela faz Então agora eu tô mostrando as 4, que tem mais uma, gente, ela é muito linda e na verdade não são 4, são 8 Então nesse vídeo só vou mostrar as 4 e as 5 na verdade, gente, buguei agora E olha só que bonitinha a computação gráfica dela, é muito linda, é muito maravilhosa E essas daí são algumas da LOL Surprise Remix, olha só, do clipe da LOL Surprise E gente, essas daí são algumas LOL Pets Remix E gente, elas são muito bonitinhas, muito lindinhas, maravilhosas E todas elas vem com instrumento musical e alguma coisinha assim que tenha a ver com música Então eu achei muito fofinho, amei muito E gente, se inscreve no canal, deixa o like, manda o vídeo pros seus amigos e deixa o seu comentário Então gente, eu tô amando tudo Então não se esquece de se inscrever no canal, hein gente E gente, olha as 4 aí juntinhas com as irmãs mais novas em cima, gente, são muito lindas E essas fotos do avião da LOL são novas, não tinha essas fotos ainda Então gente, eu tô mega feliz porque eu amo todas as LOLs do mundo E tipo, essas fotos novas estão muito lindas, eles arrasaram nessas fotos Aí tá a Poppy Babies, com a irmã dela, que é a Iris Baby E essas fotos, esse avião tem tudo, gente, são muito lindas, tem até porta-copos Gente, eu amei muito E também, olha essa malinha que fofa com ela carregando, gente, é muito linda Essas fotos são tipo de derreter o coração So cute, muito lindas E a LOL Surprise tá arrasando, como sempre LOL Surprise Então gente, já me segue no TikTok, no meu Instagram também E gente, vocês lembram desse brinquedo aí? O Mini Toys, da LOL Surprise Vocês lembram da série 1, né? Que tem o 2-1 Glamour Pra você montar cada pecinha e tal e tudo E gente, eles são muito fofos Eu ainda vou postar um vídeo deles no meu canal Eu já postei um, mas eu vou postar um oficial da LOL E gente, olha só que fofura, que maravilha Então, mas agora, vocês não imaginam De uma coisinha Agora nós temos Mini Toys Series 2 Gente, agora nós temos Mini Toys Série 2 E parece que eles tem pelinho São as coisas mais lindinhas do mundo Gente, aí você não tem que montar mais o 2-1 Glamour Você tem que montar a LOL Surprise House Que é a casa da LOL Gente, é muito lindo E vem uma banheirinha, parece Os movinhos da casa, gente E gente, olha esse pandinha que lindo E parece que são 18 pra colecionar Gente, eu amei muito, 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 muito Ainda não tem muitas fotos desse novo brinquedo Mas assim que eu tiver, eu mostro aqui no canal Gente, eu gravo um vídeo e mostro pra vocês, ok? E eu tô muito feliz, eles são muito lindos Eu amei muito Não se esquece de se inscrever lá no canal Novidade do Mundo das Dolls, hein, gente? E no meu aqui também E eles são muito lindos So cute, so cute, so cute Gente, eu não tô aguentando de fofura É tanta fofura de uma vez só Ah, gente, eu ainda vou gravar um vídeo individualmente Pra cada coisinha nova Mas ainda não hoje Eu vou gravar outro dia pra vocês E vou mostrar cada novidade de cada coisinha Um vídeo só pra especificamente Essa coisinha fofa Então, gente, olha aí A mini casa da LOL A mini LOL Surprise House É muito lindo, gente É muito fofo Gente, vocês não tem noção De tanta fofura que eu tô morrendo aqui É muito lindo Não tem, não tem outra palavra pra dizer De tão fofura que essas coisinhas Então, gente, já se inscreve no canal Me segue no TikTok Me segue no Instagram E, gente, olha essa novidade aí Agora tem a Kendra Liss Que é a irmã da Bombom Que é o Andy da Bombom E, gente, é... Agora vem a família completa Tipo nessa Big, não sei Mas também tem a Big da Swag Que é, tipo, vem a família dela completinha Eu achei muito legal isso Pra quem não conseguiu comprar as bonecas No tempo certo Agora a LOL Surprise tá fazendo essa... Tá relançando essas bonecas Então foi isso, gente Tchau!